Segundo dia em Londres, o nosso primo, que vive aqui em Inglaterra, vem ter connosco. Está planeado a elevar-nos um castelo e mostrando-nos uma vez a felicidade. Nós não tínhamos planeado ver e ia ser eleva. O final do outro do outro do outro. O final do outro do outro do outro. Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?